Você quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda ardendo Se você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda Se você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda ardendo Se você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua bunda ardendo Foda Fota, 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 fota.